Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 7 que tem como tema o Ministério de Elizebo. Seja muito bem-vindo e vamos para o textuário da nossa lição. O textuário diz, e disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safado, que deitava água sobre as mãos de Elias. 2 Reis capítulo 3, versículo 11 A verdade prática diz, Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de 2 Reis capítulo 3, versículo 5, depois pula para o versículo 9 até o versículo 11, depois pula para o versículo 14 até o versículo 18, e depois para o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7, e aí o versículo 38 ao 41. Os objetivos da nossa lição são três, evidenciar que o Senhor zela por seu povo, demonstrar a fé e a confiança da viúva, e terceiro, sinalizar o ato de fé de Eliseu. O primeiro tópico diz, Eliseu salva três reis e seus exércitos, reis bons e maus. No período do reino dividido, houve a alternância de reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de reis está dizendo que este monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promovia a adoração de ídolos. A história desse primeiro tópico nós vamos acompanhar aqui no capítulo 3 de 2º reis e nós iremos tirar grandes aprendizados e podemos aqui observar que Jorão, filho de Acabe, ele reinava em Israel, ele estava à frente das 10 tribos e o rei Josafá, que era um rei temente ao Senhor, ele estava reinando sobre Judá. Ele estava responsável pelas duas tribos. E a Bíblia vai dizer que Josafá, ele era um homem temente ao Senhor. No entanto, Jorão, filho de Acabe, ele não foi um rei como Acabe nem como Jezabel. No entanto, a Bíblia vai dizer que Jorão andou nos mesmos pecados de Jeroboão. Nós vamos encontrar isso registrado aqui No capítulo 3 diz assim Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai nem como a sua mãe, pois tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Só que o versículo 3 diz Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebade, que fizeram Israel pegar e não se apartou deles. Então, Jorão também era um rei idólatra, assim como Jeroboão. E a Bíblia vai dizer que Moab pagava tributo ao rei de Israel. Só que quando Acabe morre, A Bíblia vai dizer que o rei de Moab, ele se rebela, ele deixa de pagar os tributos. E veremos que os tributos que aquele rei pagava era altíssimo. Só para você ter uma ideia, olha só a quantidade de tributos que os Moabitas pagavam. No versículo 4 diz Só que o que nós estamos vendo aqui, é um rei querendo ir à guerra, mas um rei que não temia o Senhor, um rei que não consultava os profetas do Senhor. E nós sabemos que em Israel existiam as escolas de profetas, em Gilgal tinha uma escola de profeta, em Betel tinha uma escola de profeta, e em Jericó existia outra escola de profeta. E Eliseu estava à frente dessas três escolas de profetas. Era ele quem estava responsável em dar continuidade a esse ministério profético que ele herdou do profeta Elias. Só que Jorão não consulta nem a Eliseu, não consulta nenhum dos profetas, para que eles consultassem ao Senhor, se ele deveria subir à guerra contra os Moabitas. Mas, precipitadamente, ele vai ao encontro de Josafá, e diz, olha, os Moabitas se rebelaram contra mim, você subirá comigo à guerra? E veremos aqui que o rei Josafá, ele topa, sim, irei, serei como tu, e o meu povo como teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E perguntou, aqui Josafá pergunta, por qual caminho subiremos? Jorão respondeu, pelo caminho do deserto de Edom, e partiram o rei de Israel, o rei de Judá, e o rei de Edom, o rei de Edom, ele era escravo do rei Josafá, do rei de Judá. Então, se um rei, ele era escravo de outro reino, quando tinha uma guerra, aquele rei que era escravo, ele era obrigado a ir à guerra, para lutar em favor do seu Senhor. Por isso que o rei de Edom, ele vai entrar nesta peleja, nesta guerra, que ele não tinha nada a ver, mas como ele estava como vazalo de Josafá, então ele era obrigado a ir à guerra, contra os Moabidas. Só que, eles não consultaram, e Josafá, mesmo sendo homem de Deus, homem temente ao Senhor, também teve o descuidado, de não consultar ao Senhor, se ele deveria subir, para ir à guerra, contra os Moabidas, com o rei de Israel. Então, olha só que coisa interessante, Jorão, resolve a guerra contra os Moabidas, não consulta ao Senhor, convida Josafá, Josafá topa, e ainda leva consigo, o rei de Edom, e os três reis, vão para a guerra, pelo caminho do deserto de Edom, e, eles, estavam com tanta pressa, pelo que nós lemos aqui, entendemos que eles estavam com tanta pressa, que não tiveram, o cuidado, de, levar água, para os seus homens, e para os seus animais. E, quando ele chega lá no deserto, uma caminhada de sete dias, eles perceberam, pela sede, pelo cansaço, imagine, andar pelo deserto, durante sete dias, e esqueceu a água, os animais com sede, os soldados com sede, e, quando eles viram, que estavam fracos, debilitados, então, eles disseram, o Senhor, nos chamou, para ir à guerra, para entregar, esses três reis, nas mãos, dos Moabidas. E, quando você vai ler o texto, você não encontra, em momento algum, o Senhor, chamando eles, para ir à guerra. Mas, olha só, que coisa interessante, quando o homem, ele é temente a Deus, ele, sempre, vai consultar, a palavra do Senhor. E, quando ele toma, uma decisão precipitada, como essa, que Josafat tomou, de, aceitar, subir, para ir, uma guerra, sem consultar, ao Senhor. quando ele, viu, o negócio, estreitando, ele, resolveu, perguntar, porventura, não tem nenhum, profeta aqui, e olha só, disse Josafat, não há aqui, algum, profeta do Senhor, para que consultemos, o Senhor, por meio dele? Então, respondeu, um dos servos, do rei de Israel, aqui está Eliseu, filho de safado, que derramava água, sobre as mãos, de Elias. Versículo 12, disse Josafat, está com ele, a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel, Josafat, e o rei de Edom, desceram até ele. E, o que eu acho interessante, é que, Eliseu, já estava, tão escaldado, com os pecados, de Acabe, de Jezabel, e com os pecados, do seu filho, do filho de Acabe, Jorão, que, quando, ele, vê, bater lá, na porta, da casa dele, o rei de Edom, o rei de Israel, e o rei de Judá, quando ele, olha, para a cara, de Jorão, ele, fica indignado. Então, observe o que, o profeta Eliseu, diz, para o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe. Mas, Eliseu, disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo, vai aos profetas, de teu pai, e aos profetas, de tua mãe. Porém, o rei de Israel, lhe disse, não, porque o senhor, chamou esses três reis, para os entregar, nas mãos, dos Moabitas. E, mais uma vez, ele estava certo, de que foi o senhor, que tinha chamado, os três reis, para entregar, nas mãos, dos Moabitas. Ele não consultou o senhor, mas, agora, ele estava, o que? Colocando a culpa, no senhor. Eu lembro de, Adão, a mulher que tu me desse, e muitas vezes, nós, agimos também, desta forma. Nós, tomamos decisões, precipitadas, nós não consultamos, ao senhor, nós não meditamos, na palavra, nós não oramos, nós não esperamos, ouvir, uma comparação, da parte de Deus, e mesmo assim, nós agimos. E depois, quando nós quebramos, a cara lá na frente, queremos procurar, alguém, para colocar a culpa. Jorão, ele colocou a culpa, em Deus. Ele não disse, olha, eu me precipitei, eu não consultei ao senhor, e, esqueci, de, levar a água. Meu exército, os meus oficiais, os meus soldados, esqueceram, de levar a água. E, por isso, nós estamos aqui agora, e, precisamos, de um auxílio do senhor. Precisamos, que o senhor, ele, ele trabalhe, ao nosso favor. que o senhor, realize um milagre. Ele deveria ter, essa humildade, mas, ele não teve. Ele disse, o senhor, trouxe os três reis, para entregar, nas mãos dos moabitas. E, olha só, o que o profeta, diz. E, disse a Eliseu, vive o senhor dos exércitos. Versículo 14, do capítulo 3. Vive o senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que, se não respeitasse, a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Aí, ele diz, ora, pois, trazei-me um tangedor. Sucedeu que, enquanto o tangedor tocava, veio sobre Eliseu, o poder do senhor. Outra coisa interessante, que nós vemos aqui, é que, acredito eu, que, pelo fato, do profeta Eliseu, ele ter ficado, indignado, quando ele vê, Jorão ali, um homem idólatra, que, os pais dele, é, Jezabel e Acabe, eram, idólatras, serviam a Baal, e a Aserá. O filho cresceu, em um lá idólatra, e, adotou os mesmos, pecados, dos pais. Tinha, os profetas de Baal, e os profetas de Aserá, como, profetas, do senhor, do Deus, único e verdadeiro. E agora, quando ele, ele está em Apurum, porque ele não foi consultar, os profetas, de Baal, os profetas de Aserá, porque eles não foram, ele não foi procurar, os falsos profetas, dos pais dele. Ele, vai agora, ao encontro, do profeta Eliseu, juntamente com o rei de Adonis, e com o Josafá. Eliseu, ele fica irado, e nós sabemos que, Deus, ele não trabalha, quando nós estamos irados. Nós, atrasamos o trabalhar do Senhor, tanto é que, no Novo Testamento, está escrito, não se ponha o sol, sobre a tua ira. E, quando Eliseu diz, ora, pois, trazei-me um tangedor, ele, ele queria, que, viesse alguém, para tocar, uma harpa, para que, ele também, acalmasse os ânimos, para que, aquela ira, fosse embora, e depois, que, você vê que, quando, traz o tangedor, que é um tocador, um músico, para tocar, um instrumento, provavelmente, era uma harpa, que, aquele cantor, ele estava tocando, diz assim, sucedeu que, enquanto, o tangedor tocava, olha só, veio sobre Eliseu, o poder, do Senhor. Quando, o tangedor tocava, veio sobre Eliseu, o poder do Senhor. Isso, também, é algo, maravilhoso, porque, nós, vemos aqui, que, o louvor, trabalha, junto, com, a palavra, então, é algo, que, se torna, completo, louvor, e palavra, quando, nós, vemos um culto, que, nós, realizamos, em nossa, em nossa igreja, quando, tem, alguém, que, canta, na unção, alguém, que, canta, que, tem a graça, do Senhor, sobre a sua vida, o culto, ele, é completamente, diferente, não, é que, é obrigado, ter, alguém, para, cantar, não, se, tiver, somente, a palavra, será, um culto, excelente, mas, se, tiver, a palavra, se, tiver, louvor, alguém, que, louva, com, graça, o culto, ele, é, diferente, eu, posso, dizer, que, o culto, ele, é, completo, porque, eu, eu, já, presenciei, muitos, cultos, alguém, canta, com, graça, o clima, é, completamente, diferente, e, essa, pessoa, que, foi, trazida, aqui, realmente, era, alguém, que, tinha, a, graça, de, Deus, sobre, a, vida, quando, ele, começa, a, tocar, aí, a, Bíblia, diz, que, veio, o, poder, do, Senhor, sobre, Eliseu, Davi, quando, ele, tocava, sua, arpa, ele, com, aquela, unção, que, estava, sobre, Davi, o, espírito, imundo, que, atormentava, Saú, ele, se, retirava, então, nós, vemos, aqui, que, a, pessoa, começou, a, tocar, o, seu, instrumento, e, veio, o, poder, do, Senhor, sobre, Eliseu, e, ele, disse, olha, fazei, neste, vale, muitas, covas, não, vereis, vento, não, vereis, chuva, todavia, este, vale, se, encherá, de, muitas, águas, e, bebereis, vós, vossos, gados, e, vossos, animais, e, disse, e, se, isso, aos, vossos, olhos, o, Senhor, ainda, diz, que, entregará, os, moabitas, nas, mãos, daqueles, três, reis, e, era, para, ele, destruir, as, cidades, entupir, os, poços, e, exterminar, completamente, com, os, moabitas, e, olha, só, que, coisa, impressionante, não, vereis, vento, não, vereis, chuva, todavia, este vale, se encherá, de, tantas águas, que, bebereis, vós, vossos gados, e, vossos animais, agora, tinha aqui, o que, uma ordenança, fazer neste vale, muitas cofas, ou seja, faça buracos, muitos buracos, porque, a água virá, não vai vir, é, vento, nem vai vir, chuva, mas, o vale, vai se encher, de água, e, algo, muito, interessante, que, não está aqui na lição, mas, que, eu gostaria de compartilhar, com você, é, aqui, no texto bíblico, vai dizer o seguinte, no versículo 21, ouvindo, pois, todos os moabitas, que os reis, tinham subido, para pelejar, contra eles, convocaram, todos, os que singiam cinto, do mais novo, ao mais velho, e se posicionaram, nas fronteiras, e levantando-se, de madrugada, refletindo-se, a luz do sol, sobre as águas, olha só, os moabitas, viram de fronte deles, as águas, vermelhas, como sangue, ou seja, eles tiveram, a ilusão, de ódica, o Senhor, fez com que, os moabitas, quando eles, vissem aquelas águas, eles, pensassem, que era sangue, e eles, estavam, vendo as águas, vermelhas, e eles, imaginaram, deve ser sangue, os reis, lutaram entre si, e eles, se mataram, por que? Segundo, segundo, o comentarista, aqui da, da, da Bíblia D, diz o seguinte, as instruções, de Eliseu, foram para que, os exércitos, de Israel, e de Edom, fizessem, muitas covas, no vale, e Deus, as encheria, com água, mesmo, sem vento, e sem chuva, a água, para encher as covas, viria, pelo caminho, de Edom, e olha só, os moabitas, tiveram, a ilusão, de ódica, para eles, a água, parecia, sangue, e pensaram, que os reis, de Israel, e de Edom, estivessem, se matando, um ao outro, então, correram, ao arraial, com o objetivo, de despojar, os inimigos, quando chegaram, ao campo, os soldados, de Israel, se levantaram, e feriram, os moabitas, que tiveram, de fugir, ou seja, essas águas, elas, vieram, percorrendo, Edom, vieram, das bandas, de Edom, só, que, os moabitas, quando viram, aquelas águas, eles, contemplaram, águas vermelhas, então, eles imaginaram, que, Israel, e Edom, entraram, em conflito, se mataram, e, praticamente, estava todo mundo morto, porque, eram muitas águas, e, olha só, o milagre, sendo realizado, os inimigos, de Israel, sendo confundido, e, agora, eles, partem, até Israel, na intenção, de, saquear, os despojos, da guerra, e, quando, eles, vão se aproximando, o que era, que estava acontecendo, os soldados, de Israel, se levantaram, por que, eles se levantaram, porque, eles, estavam, há sete dias, andando pelo deserto, sem água, então, eles, estavam, saciando, a sua sede, e, naquele momento, eles, já estavam, todos, com a sua sede, saciada, já tinham, bebido água, então, eles, já estavam, fortes, e, quando, eles, viram, os moabitas, se aproximando, eles, se levantam, e, partem, os exércitos, em, 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 busca, ao encontro, dos moabitas, e, começa, a ferir, os moabitas, então, nós, vemos aqui, o Senhor, ele, confundindo, os inimigos, do seu povo, para que, o seu povo, ele, saísse, com a vitória, e, Deus, ele, não mudou, de no assento mesmo, Deus, ele, está pronto, para lutar, ao nosso favor, mas, é necessário, que, nós, venhamos, obedecer, a, as ordens, do Senhor, que, nós, venhamos, estar, vivendo, de acordo, com, a palavra, do nosso Deus, vivendo, uma vida, de obediência, para que, um milagre, do Senhor, ele, também, aconteça, em nossas vidas, o que, Deus, fez, naquele dia, ele, pode, fazer, nos dias, de hoje, talvez, de uma forma, diferente, mas, o Senhor, continua, fazendo milagres, nos dias, de hoje, porque, Deus, ele, não muda, ele, continua o mesmo, ontem, hoje, e, eternamente, então, nós, nós, vemos aqui, que, Eliseu, salva, três reis, e, seus exércitos, através, desse, ato profético, ele, profetiza, que, a água, viria, no deserto, mas, que, era necessário, eles, fazerem, covas, os moabitas, veem as águas, vindo, pelo caminho, de Edom, como, se fosse, sangue, e, eles, vai, até, o local, da batalha, e, chega lá, eles, são, surpreendidos, pelos, pelos, exércitos, exércitos, de Israel, os, exércitos, de, de, de Judá, e, também, os, exércitos, de Edom, o, tópico, diz, Eliseu, aumenta, o, azeite, da, viúva, nós, sabemos, que, naquela época, a situação, das, viúvas, era, muito, complicada, porque, os, seus, esposos, eram, responsáveis, por, manter a casa, quando, ela, perdia, o, esposo, se, elas, não, tivesse, filhos, elas, passavam, muitas, vezes, necessidade, era, necessário, que, alguém, ajudasse, as, viúvas, e, isso, era, uma, ordenança, da, parte, do, nosso, Deus, só, que, aquela, mulher, ela, tinha, perdido, seu, marido, e, ele, tinha, deixado, muitas, dívidas, e, os, credores, vieram, para, fazer, a, cobrança, eles, queriam, pagamento, pelas, dívidas, e, aquela, mulher, ela, não, tinha, como, pagar, aquela, dívida, era, uma, dívida, altíssima, e, ela, tinha, dois, filhos, então, os, seus, filhos, seriam, levados, para, trabalhar, como, escravos, e, certamente, se, ela, não, pudesse, fazer, o, resgate, pagar, durante, o, tempo, que, se, ela, não, pudesse, juntar, o, dinheiro, para, pagar, a, dívida, aqueles, dois, jovens, iriam, trabalhar, por, cerca, de, sete, anos, e, depois, de, sete, anos, eles, seriam, liberados, da, sua, dívida, mas, quando, nós, vamos, aqui, para, o, livro, de, salmos, de, número, sessenta e oito, o, viúvas, é, Deus, no, seu, lugar, santo, Deus, faz, que, o, solitário, viva, em, família, liberta, aqueles, que, estão, presos, em, grilhões, mas, os, rebeldes, habitam, em, terra, seca, então, Deus, ele, é, pai, dos, ófãos, e, das, viúvas, então, jamais, o, Senhor, desamparou, o, ófão, ou, a, viúva, e, quando, nós, vamos, aqui, para, Deuteronômio, capítulo, de número 10, a, partir do, versículo 17, 18, diz assim, pois, o, Senhor, vosso, Deus, é, o, Deus, dos, deuses, e, o, Senhor, dos, senhores, o, Deus, grande, poderoso, e, terrível, que, não, faz, acepção, de, pessoas, nem, aceita, recompensas, que, faz, justiça, ao, órfão, e, viúva, e, ama o, estrangeiro, dando-lhe pão, e, veste, pelo, que, amareza o, estrangeiro, pois, força estrangeiro, na terra do, Egito, então, o, Senhor, fazia questão, de, lembrar, a, Israel, que, eles, nunca, se, esquecesse, dessas, três, classes, de, povos, ou, de, pessoas, os, ófãos, as, viúvas, e, os, estrangeiros, porque, Israel, também, foi, estrangeiro, em, terras, estranhas, e, o, Senhor, sempre, cuidou de Israel, e, uma das, ordens, que, Senhor, dava, para, aqueles, que, tinham, que, tinham, vinhas, aqueles, que, tinham, plantações, era, que, quando, chegasse o tempo da colheita, é, que, eles, não, colhessem os, frutos, que, estavam, perto, da, cerca, mas, que, deixasse ali, para as viúvas, para os órfãos, e, também, para, os estrangeiros, e, aqueles, frutos, que, caíssem, no chão, que, eles, também, não, fossem lá, catar, mas, que, eles, deixassem, para as viúvas, os órfãos, e, os estrangeiros, então, esse, era, o cuidado, de Deus, para, com, seu povo, Deus, sempre, cuidou, Deus, sempre, providenciou, a bênção, para, as viúvas, os órfãos, e, também, os estrangeiros, porque, o Senhor, é, pai, dos órfãos, das viúvas, e, dos estrangeiros, então, quando, aquela mulher, ela, se vê, naquela situação, com, aquela dívida, altíssima, sem condições, de pagar, e, os credores, dando em cima, querendo levar, os seus únicos, bens, o seu maior patrimônio, que eram, seus dois filhos, ela, lembrou-se, do homem de Deus, ela, lembrou-se, de Eliseu, e, ela, vai até a presença, de Eliseu, que, estava, à frente, das, das escolas de profeta, e, ela, leva a sua causa, e, diz, olha, eu sou viúva, e, o meu esposo, ele, era temente, ao Senhor, mas, ele morreu, e, ele, deixou, uma dívida altíssima, e, os credores, vieram, para levar, os meus dois filhos, que, é, o meu maior patrimônio, e, Eliseu, pergunta, o que é, que você tem, em casa? e, ela diz, a tua ceva, não tem nada, senão, um pouquinho, de azeite, na botija, e, aquele pouquinho, de azeite, que ela, tinha na botija, foi, mais, do que, o suficiente, para que, o profeta Eliseu, ele, liberasse, uma, palavra, profética, e, olha só, o que Eliseu, vai dizer, para aquela, viúva, no capítulo, 4, o versículo, 3, diz, então, disse, ele, vai, pede, vasos, emprestados, no versículo, 3, do capítulo, 4, a todos, os teus, vizinhos, vasos, vazios, não poucos, em outras palavras, muitos, vasos, muitos, vasos, então, entra, e fecha a porta, sobre ti, e teus, filhos, e deita, o azeite, em todos, aqueles, vasos, e põe a parte, o que estiver, cheio, então, ela se foi, e fechou a porta, sobre si, e seus filhos, e eles, lhe traziam os vasos, e ela, os enchia, depois que os vasos, foram cheios, disse a mulher, a seu filho, traze mais um vaso, porém, ele, lhe respondeu, não há mais vaso algum, e o azeite parou, então, olha só, muitas vezes, o senhor tem coisas até maiores, para nos dar, mas, a nossa fé, às vezes, é tão pequena, e a nossa incredulidade, é tão grande, que, nós, limitamos o poder de Deus, o profeta diz, pegue vasos emprestados, não poucos, ou seja, pegue muitos, se ela, tivesse pego, emprestado, milhares, de vasos, o azeite, continuaria, jorrando, mas, ela pegou, uma quantidade limitada, mas, louvado, seja o nome do Senhor, nosso Deus, porque, a quantidade, de vasos, que ela pegou, embora, tenha sido, limitado, para o que, Deus, ainda, poderia ter feito, era, mais do que, o suficiente, primeiro, para ela, vender, e pagar a dívida, segundo, para ela, sobreviver, do restante, ou seja, ela, se tornou, uma, empresária, de azeite, ela, agora, tinha, azeite, em abundância, para vender, para quitar, a sua dívida, e, para, sobreviver, então, olha só, que, as bênçãos, do Senhor, elas, são, extraordinárias, o Senhor, ele, sempre, tem, o melhor, para as nossas vidas, mesmo, quando, nós, estamos, em uma situação, tão difícil, como, daquela mulher, ela, não, tinha, nenhuma, saída, a não ser, e, buscar, uma palavra, profética, ao homem, de Deus, ela, confiou, e, quando, ela, buscar, esse, auxílio, aos, pés, do, profeta, Eliseu, em, outras, palavras, ela, não, estava, indo, literalmente, atrás, de, Eliseu, mas, ela, estava, indo, atrás, do, Deus, que, Eliseu, servia, e, como, Eliseu, ele, era, representante, desse, Deus, então, ela, tinha, que, levar, a causa, dela, a Eliseu, e, Eliseu, responsável, por ser, porta-voz, de, Deus, para, a, vida, daquela, mulher, ele, iria, liberar, uma, palavra, profética, e, iria, resolver, os, problemas, daquela, mulher, e, assim, foi, ela, entrou, na casa, dela, fechou, a, porta, e, essa, palavra, fechou, a, porta, é, algo, é, algo, que, nós, devemos, pegar, como, exemplo, porque, às, vezes, nós, queremos, que, o, milagre, ele, aconteça, em, nossas, vidas, mas, nós, não, queremos, entrar, em, nossa, casa, não, queremos, fechar, a, porta, e, se fechar a porta, pode-se fechar a porta, para muitas coisas, se eu, se eu for espiritualizar, isso aqui, eu posso dizer, fechar a porta, para a murmuração, fechar a porta, para a falta de fé, fechar a porta, para a fofoca, e para muitas outras coisas, e, quando você está, neste momento, de portas fechadas, você tem, liberdade, para falar, com o dono da bênção, com o abençoador, e o senhor, ele, liberará, o milagre, na sua vida, na minha vida, porque Deus, ele é, fiel para conosco, e, assim, vem o, milagre, do profeta Eliseu, eu vou deixar, eu vou deixar um vídeo, aqui na descrição, mostrando, todos os milagres, que o profeta Eliseu, ele realizou, foram, treze milagres, que ele realizou, em vida, e, depois de morto, ele realizou, o último milagre, que coisa extraordinária, não é? Depois de morto, ainda realizou, o último milagre, pegaram um soldado, que tinha morrido na guerra, jogaram na cova de Eliseu, e quando topou, nos ossos de Eliseu, o soldado, voltou, à vida, e eu vou deixar, na descrição, o vídeo, com todos os milagres, os capítulos, e os versículos, de cada um desses milagres, então, nós vimos aqui, o que? Que, para que o milagre, fosse realizado, primeiro, foi necessário, fé, aquela mulher, ela teve que acreditar, na palavra, que o homem de Deus, tinha, liberado, para ela, segundo, foi necessário, ela, obedecer, se ela, ouvisse, aquela palavra, profeta, mas, se ela não obedecesse, Deus não teria feito, não teria realizado, o milagre, muitas vezes, Deus quer fazer milagres, na minha vida, na sua vida, mas, o que falta, é fé, e obediência, quando nós, não obedecemos, Deus, ele diz, olha, já que você não obedeceu, então, eu vou deixar você agir, você quer agir? Então, haja, de acordo com as suas forças, e vamos ver, até onde você vai, até onde você vai aguentar, é igual, os discípulos, quando eles estavam no barco, e que veio aquela tempestade, o barco estava enchendo, e eles tentaram tirar a água, tirar a água, e o Senhor dormia, na ponta do barco, quando eles viram, que não tinha mais jeito, eles despertaram Jesus, e Jesus disse, homens, de pequena fé, e com a única palavra, acalmou o vento, e a tempestade, então, olha só, e Deus mudou? Claro que não, Deus não mudou, a luta que eu estou passando, a luta que você está passando, ela pode parecer gigantesca, mas, diante do nosso Deus, com a única palavra, Ele pode solucionar, o problema que você está enfrentando, e Ele pode, te dar vitória, mas é necessário fé, obediência, e família unida, a família estava unida, a mãe não estava trabalhando sozinha, não, os filhos estavam ali, lutando, estavam batalhando, para que, eles não fossem, levados como escravos, então, eles estavam unidos ali, existia união, dentro daquela família, e, uma coisa é bem verdade, se, a família, estiver bem, a igreja, também estará bem, mas, se a família, estiver mal, a igreja, também estará mal, porque a igreja, ela é constituída, por família, então, aqui dentro desse, segundo tópico, do, primeiro, segundo, e terceiro subtópico, nós podemos tirar, o seguinte, a seguinte lição, para que o milagre, acontecesse, foi necessário, fé, obediência, e família unida, porque o nosso adversário, ele ataca, tanto a família, porque o nosso adversário, ele faz de tudo, para derrubar, o cabeça da casa, ele coloca mulheres, ele coloca, muitas outras coisas, na frente, que é para derrubar, que é para adulterar, que é para se prostituir, que é para, que haja, essa desestruturação, na casa, na família, porque, se uma família, está desestruturada, se a família, não vai bem, não tem como ir bem, também na igreja, se a família, estiver bem, na igreja, também estará bem, mas se a família, estiver mal, na igreja, também vai mal, porque, nós somos um corpo, já imaginou, você está com o dedo, do pé, o mínimo, dedo, inflamado, será que, é só o dedo, que vai sentir a dor, todo o corpo, todo o corpo, porque, porque nós somos, um só corpo, então, se uma família, não está bem, a igreja, também não vai bem, então, nós temos que, buscarmos, essa estrutura, para a nossa família, nós temos que, buscarmos, da parte de Deus, essa união, dentro, de nossa casa, de nossa família, para que o Senhor, também, possa, continuar, utilizando a nossa família, como uma fonte de bênção, dentro das nossas igrejas, então, essa é a lição, que nós tiramos aqui, fé, obediência, e união, se, tiver esses três elementos, fé, dentro de uma casa, se tiver, obediência, a palavra do Senhor, e se tiver, união, na comunhão, no partido pão, dentro do lar, não tem, como, dar errado, também, na igreja, no ministério, não tem, como dar errado, vai passar por luta, por dificuldade, porque, não é pelo fato, de você estar bem, sua família está bem, você está vivendo, uma vida santa, justa, diante de Deus, que você estará livre, de lutas, de provas, não, mas, espiritualmente falando, seu ministério, será um ministério, frutífero, e abençoado, para a honra e glória, do nosso Senhor Jesus, o terceiro, e último tópico, diz, a morte que havia, na panela, a escola de profetas, nós vemos aqui, que, aqueles homens, eles estavam ainda, em uma fase difícil, eles eram servos do Senhor, eles eram profetas, mas, eles estavam, se recuperando, de uma seca, terrível, que tinha acontecido, em Israel, e, nós vemos aqui, que, um dos filhos, dos profetas, que não tinha conhecimento, de ervas, ele foi, catar algumas ervas, e, segundo aqui, o, o, o autor da lição, ele vai dizer, que, aquele rapaz, ele foi colher, o alimento, e o rapaz, pegou junto, com os legumes, uma espécie, de pepinos, silvestres, que continham veneno, e, ele fez aquele, ensopado, misturou tudo, colocou veneno lá, sem saber, e, quando, aos filhos dos profetas, eles experimentaram, eu não sei como, mas, de alguma forma, eles, conseguiram, descobrir, que, existia, veneno, na panela, e, ele diz, olha, a morte, ai, homem de Deus, a morte, na panela, e, eu posso ver, a calma, e a tranquilidade, do profeta, Eliseu, ele diz, calma, não se preocupe, se tem morte, na panela, não se preocupe, vamos jogar farinha, e, ele vai lá, manda jogar farinha, naquela panela, e, depois que ele, mexe ali, não tinha mais morte, na panela, mas, um milagre, Deus realizando, através do ministério, do profeta, Eliseu, para mostrar, que, Deus, continuava, presente, no meio, do seu povo, Deus continuava, usando, homens, tementes a ele, para, instruir outros homens, para que a nação israelita, não, andasse, em trevas, mas, que, sempre, tivesse, uma luz, acesa em Israel, para guiar, o seu povo, então, aqui, nós vemos o que, nós vemos, o senhor, realizando, outro milagre, extraordinário, e, com isso, nós podemos ver, que, trazendo para, os dias atuais, esse veneno, que está na panela, nós podemos ver, que, muitas vezes, irmão, dentro de nossas igrejas, existe o que, existe, uma panela, com veneno, aonde, pessoas, que, cantam no mesmo grupo, pessoas, que, pregam, no mesmo altar, mas, que, são pessoas, que, estão, envenenadas, uns, com os outros, e, quando, isso acontece, dentro de uma igreja, quando, uma pessoa, tem inveja, do ministério, da outra, quando, a pessoa, tem inveja, porque, a outra, está à frente, de um determinado, departamento, seja, na escola dominical, seja, na coordenadoria, de um grupo, seja, na regência, de um grupo, seja, como, obreiro, seja, lá, qual for, o trabalho, que, essa pessoa, esteja à frente, e, Deus, estar abençoando, e, aí, alguém, se levanta contra, e, ali, começa, envenenar, outras pessoas, e, com isso, vai adoecendo, a igreja do Senhor, então, neste momento, é necessário, que, tenha, alguém, com visão, para que, possa, contemplar, que, existe, veneno, nesta panela, e, que, é necessário, jogar farinha, e, essa farinha, ela, representa, o alimento, e, é, a palavra, do nosso Deus, a palavra, ela, confronta, a palavra, ela, penetra, dentro dos nossos corações, ela, é, mais, penetrante, do que, qualquer, espada aguda, de dois gumes, ela, faz, divisão, entre as medulas, ela, faz, divisão, entre a alma, e o espírito, então, a palavra, de Deus, é, quem, vai, estirpar, esse, veneno, que, está, na panela, a fofoca, a inveja, a mágoa, o rancor, a calúnia, o disse-me-disse, tudo isso, é veneno, que está dentro da panela, mas, que, em nome do Senhor Jesus Cristo, através da farinha, que representa a palavra do Senhor, todo veneno, vai ser eliminado, e, ao invés de morte, haverá, vida, ao invés de inveja, haverá, bênçãos, na vida, dos nossos irmãos, no ministério, dos nossos irmãos, que sejamos, fontes de bênção, assim como Eliseu, para exterminarmos, com todo o veneno da panela, para que, a obra do Senhor Jesus, continue crescendo, avançando, e nós, venhamos ganhar almas, para o reino dos céus, porque, essa é, a nossa, maior, missão, pouco importa, se vai acontecer milagres, o que importa, é que, nós venhamos viver, uma vida santa, e venhamos ganhar almas, para o reino, dos céus, espero que você tenha gostado, dessa aula, se é novo aqui no canal, se inscreve no nosso canal, deixe o seu joinha, e também, um comentário por baixo, dizendo de onde, você está nos acompanhando, de qual cidade, de qual estado, e denominação, será um prazer, responder todos os comentários, deixado abaixo desse vídeo, e, compartilhe esse vídeo, em suas redes sociais, grupo de WhatsApp, que isso ajuda bastante, no crescimento do nosso canal, quando o YouTube, vê que as pessoas, estão curtindo, estão comentando, e compartilhando, ele entende, que o conteúdo é relevante, e ele dá uma exposição maior, aos nossos vídeos, então, espero que tenha gostado, um forte abraço, um beijo no coração, e até a próxima semana, se assim o Senhor permitir, Deus abençoe. E aí E aí E aí E aí Tchau.